Olá pessoal, eu sou o professor Anderson, professor de Geografia da Secretaria Municipal de Educação do município de Barreiros. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando no material didático número 3. O conteúdo de Geografia, ele está entre as páginas 17 e 20. Para a gente relembrar um pouquinho, na aula anterior nós aprendemos o que são povos de comunidades tradicionais ou povos de comunidades tradicionais, certo? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os povos de comunidades tradicionais e vamos aprender um pouco sobre a ação dos grupos humanos sobre a paisagem. Aqui eu trago duas ilustrações, duas paisagens, que a gente pode observar que são diferentes. E essas paisagens, sem dúvida alguma, são um produto da ação do homem. Quando observamos essas paisagens, podemos pensar, podemos imaginar o modo de vida do homem nesses lugares, certo? Antes da gente dar continuidade no estudo da ação do homem sobre a paisagem, se faz importante a gente fazer a correção dos exercícios que foram propostos na última aula, certo? A pergunta número 1, ela indaga a seguinte questão. Quais os estados e cidades se localizam cada uma dessas sociedades? Lembrando que esse primeiro mapa aqui, ele está indicando a localização do Parque Indígena do Xingu. Então, a resposta correta é o Parque Indígena do Xingu está localizado no estado do Mato Grosso. E a Comunidade Quilombola Caçandoca está localizada no estado de São Paulo, no município de Ubatuba. A Comunidade Quilombola, nós vamos indicar o estado de São Paulo e o município que é Ubatuba. No Parque Indígena do Xingu, como ele abrange mais de um município, nós só vamos indicar aqui o estado no qual ele se localiza, que é o estado do Mato Grosso. A questão 2. Dos povos citados no texto, você conhece ou já ouviu falar de algum? O que você sabe a respeito deles? Aqui o aluno deveria escolher algum desses povos, por exemplo, sertanejo, pescadores artesanais, os indígenas, os quilombolas, e referir aí algo que se sabe a respeito desses povos. Como, por exemplo, o aluno poderia citar os povos indígenas e que tem conhecimento que eles já habitavam o Brasil, por exemplo, antes da invasão dos portugueses. Ou, por exemplo, que os indígenas tinham e têm o hábito de tomar banho todos os dias e que isso, por exemplo, influenciou os nossos hábitos de higiene, certo? Então, era para o aluno colocar o que ele sabia a respeito, o que já tinha ouvido falar a respeito de algum desses povos que são citados aqui no texto 1. Na questão número 3, é para o aluno grifar as palavras, que ele não sabe o significado, e perguntar o seu professor e anotar o significado aqui. O aluno, por exemplo, poderia, por exemplo, grifar a palavra urbana e perguntar para o professor de geografia qual é o significado da palavra urbana, por exemplo. Então, aqui, o aluno deveria indicar todas as palavras que ele desconhecesse e entrar em contato com o seu professor para compreender o significado dessas palavras. Continuando, então vamos dar início à nossa aula, ao conteúdo da aula de hoje, falando sobre a paisagem e o impacto da ação do homem sobre a paisagem. Como nós já citamos na aula anterior, a paisagem, ela se transforma no tempo e nela observamos a materialização dessa passagem temporal. Então, quando nós observamos a paisagem, nós conseguimos ver nela a ação do tempo. A forma como os grupos humanos interagem com o meio à sua volta e os diversos tipos de trabalho que são desenvolvidos pelo homem e as técnicas e ferramentas que os homens, os grupos humanos, utilizam e impactam nessa paisagem, certo? E na paisagem, como nós já vimos na aula passada também, ela possui elementos do presente e do passado que podem coexistir numa mesma paisagem, por exemplo, um edifício moderno ou um edifício mais antigo, por exemplo. Nós temos aqui duas paisagens, uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Aqui nós podemos observar o emprego da técnica, dos instrumentos utilizados pelo homem no plantio. E aqui nós podemos observar, por exemplo, a desigualdade social. Nós observamos aqui prédios, edifícios de classes, entre aspas, mais favorecidas. E aqui nós observamos comunidade. Então, a gente consegue observar essa paisagem aqui, a desigualdade social, por exemplo. Então, a paisagem, ela nos possibilita que façamos aí leituras, interpretações e observações do que ela está materializando. Pode-se observar modificações da paisagem em diversas escalas de tempo, como por exemplo, eu coloquei aqui duas imagens, né? É o mesmo edifício que a gente vê, certo? Um museu em São Paulo. E a gente observa aqui durante o dia e aqui durante a noite. É a mesma paisagem, então, num período aí de horas, a paisagem foi modificada, o céu se modificou, a iluminação se modificou, as pessoas que estão por ali já não são as mesmas, né? Os automóveis também. Então, houve uma modificação da paisagem, já não é a mesma. E a gente poderia, por exemplo, comparar esse mesmo edifício com uma imagem, sei lá, da década de 80 e uma imagem agora dos anos atuais. Então, em diferentes escalas de tempo, né? Mínimas, com um intervalo mínimo ou um intervalo máximo, a gente observa modificações na paisagem. E a paisagem, ela não é a mesma para todos. Por quê? Porque ela é captada pelos órgãos do sentido. Então, a observação de uma paisagem, a forma como ela é captada, vai depender muito do seu observador. Um ambiente que pode ser agradável, né? Para um observador, pode ser aversivo para outro. E lembrando que a paisagem não é só aquilo que é visualizado pelos olhos. Outros órgãos do sentido também ajudam a compor a paisagem, né? Como o olfato, a audição, enfim. Nós temos aqui um exemplo. Duas pessoas em um mesmo local podem descrever a paisagem que estão vendo e sentindo de forma diferente. Então, as impressões e as sensações que se tem das paisagens, elas diferem aí, né? Vai depender de cada observador. A busca por progresso, né? Do homem, né? O desenvolvimento científico, tecnológico, em busca de maior conforto e lucro, acabou impactando na paisagem, obviamente. Aconteceu aí, então, a realocação dos recursos naturais, uma alteração no meio ambiente em que se vive. Exemplo. O corte de árvores, o tratamento do solo, a criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos orgânicos industriais no ar, rios e mares. Aqui nós temos duas imagens, duas paisagens, uma mostra a ação do homem sobre a natureza, aqui uma rodovia, olha só, e aqui embaixo é o lançamento de resíduos de lixo em uma área que não deveria estar sendo lançada, esse lixo deveria ser lançado em uma área apropriada, e aqui não acontece, obviamente, nessa imagem. A gente vê aqui a ação do homem sobre a paisagem mais uma vez. Aqui eu trouxe uma comparação para que o aluno mesmo observe a moradia, a habitação, o quanto que ela difere, o quanto que ela é diversa em nosso país. Aqui nós observamos uma habitação indígena, aqui uma habitação de povos do campo, aqui uma habitação da zona urbana, um tipo de habitação que é produzida pelos governos, são programas habitacionais. Aqui nós vemos comunidade, habitações irregulares, vamos dizer assim. Aqui nós observamos uma outra habitação, uma dimensão de espaço maior, que nos possibilita talvez pensar, mais uma vez comparando com a comunidade aqui ao lado, a questão da desigualdade social, do acesso à renda, e aqui uma habitação de povos ribeirinhos. Então, olha só, o quanto que a paisagem muda, o quanto que nós observamos em uma paisagem, também pode nos trazer informações sobre o modo de vida do homem. Pensando nisso, vamos tentar responder as questões que são propostas aí no caderno 3. Vamos ler o texto. A geógrafa Helena Copete Calai destaca que os laços locais são significativamente culturais, demonstram a vida, as formas de fazer as coisas, de tratar a natureza e de construir os espaços. Partindo dessa afirmação, analise as imagens a seguir, que apresentam exemplos de paisagens produzidas por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, presentes no território brasileiro, certo? Olha só. Aqui, a primeira imagem, as duas aqui de cima, são imagens do Parque Indígena do Xingu. E as duas imagens aqui embaixo são imagens da comunidade quilombola caçandoca. Então, aqui o aluno vai comparar essas duas imagens, observar os elementos que estão compondo essa imagem, o solo, a vegetação, o que tem de natureza, a forma como as pessoas estão vestidas, as características físicas dessas pessoas, as características das habitações, dos edifícios dessas pessoas, são diferentes ou não, os instrumentos que são utilizados por essas pessoas. Então, é isso que o aluno deve fazer, adotar essa prática de observar e comparar essas paisagens, as duas imagens de cima do Parque Indígena do Xingu, e as debaixo da comunidade quilombola caçandoca. Após observar e elaborar uma comparação entre essas imagens, o aluno vai responder as questões que se seguem. 1. Faça uma descrição da paisagem do Parque Indígena do Xingu e da comunidade quilombola caçandoca. Então, aí você vai descrever o que você observa na paisagem desses dois lugares. No segundo, compare as imagens do Parque Indígena do Xingu com as imagens da comunidade quilombola caçandoca. A diferença entre essas paisagens justifique a sua resposta. Aí vocês podem comparar a forma das pessoas que estão nessa paisagem se vestir, a forma da habitação, a presença ou não da natureza, o que tem aí de diferença entre essas duas paisagens. Na questão número 3, a partir da análise das imagens, o que podemos deduzir do modo de vida desses povos? Justifique sua resposta com elementos extraídos da mesma. Então, que elementos que tem nessa paisagem que te permite inferir ou imaginar o modo de vida dessas pessoas? Por exemplo, são povos que vivem com elevado grau de sofisticação tecnológica ou são povos que vivem de maneira mais simples? O que mais que a gente pode pensar sobre o modo de vida dessas pessoas, dessas duas paisagens? E a questão número 4, agora escolha a paisagem de uma dessas sociedades e estabeleça uma comparação com a paisagem do caminho que você percorria para chegar até a sua escola quando as aulas eram presenciais. Mencione as diferenças e semelhanças, se houver. Então, aqui você vai escolher ou a paisagem do Parque Indígena do Xingu ou a paisagem da comunidade quilombola caçandoca e você vai comparar com a paisagem do seu trajeto até a sua escola. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Questão número 5, com relação ao seu lugar de vivência, é possível identificar as contribuições de povos e comunidades tradicionais, como por exemplo indígenas, quilombolas ou outros, na produção e na transformação das paisagens? Justifique suas respostas. Então, no município que você mora, aqui em Barretos, você identifica na paisagem alterações, por exemplo, provocadas em razão da ação de grupos como indígenas e quilombolas? Se não, que outros grupos? Será que na nossa paisagem nós podemos observar alterações provocadas, por exemplo, pelos povos sertanejos ou caipiras ou ribeirinhos? O povo seriam esses que produzem aí alguma ação no meio, na paisagem que a gente pode observar. Certo? Pessoal, o conteúdo da aula é esse. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor de geografia de vocês. Essa aula é também para a educação de jovens e adultos. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Tchau!